Mais confusão envolvendo o boxeador ou ex-boxeador Mike Tyson. Ele teve mais um ataque de fúria dentro de um avião. Falou tudo, né Henrique? Mais um ataque de fúria. Ele que é sempre envolvido em várias polêmicas, né? Pode colocar o vídeo, gente. Vocês vão se impressionar. Olha, pode colocar... Olha Henrique, esse voo aí que o Mike Tyson estava ia de São Francisco para a Flórida. Vocês estão vendo aí esse rapaz atrás do Mike Tyson? Parece que está falando com ele, né? Provocando até em certo momento. Está perturbando ele. Perturbando, exatamente. E olha, vai vendo Henrique, vai vendo o que vai acontecer. Vai se irritar. Olha aí, ó. Perdeu a paciência, foi pra cima, agrediu. O rapaz deu alguns socos ali e ele fica com essa cara aí agora de choro, né Henrique? Eu não sei se meio que brincando também, se ele era um humorista, alguém desse... Pra poder estar brincando, irritando o Mike Tyson. Mas a gente vê que ele estava ali atrás e tudo. E agora, gente, a polícia confirmou que o Mike Tyson será sim investigado depois de agredir esse homem aí que vocês acabaram de ver dentro do avião. Ele perdeu, como vocês viram, a paciência, gente, e se irritou com esse rapaz que ficou provocando, zombando, a gente consegue bem ver nas imagens, né? Segundo a assessoria do Mike Tyson, ele acusa esse rapaz aí de jogar uma garrafa, inclusive, de água nele. Mas nessas imagens que estão divulgadas, que a gente, inclusive, assiste agora nesse momento, não aparece essa garrafa de água. Então, Henrique, vamos ver aí como vai ser, né? O Mike Tyson se vê envolvido, mais uma vez, numa grande confusão. A polícia já investiga, mas a imagem, ela não mente. Sim. A imagem, ela não mente. Você vê claramente que o Mike Tyson está ali na dele, sentadinho no lugar dele. E vem o camarada, ó. Ah, haha, isso aqui, né? Estava brincando aqui. Alugando, alugando. Agora, alugar logo quem? Logo o Mike Tyson? Logo o Mike Tyson, com esse histórico que ele tem, acabou passando por isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos do Mike Tyson. E essa cara, Henrique, que o rapaz ficou no final, você achou que foi... Ele realmente estava assustado ou você achou que ele estava ainda meio que zombando? Eu estou achando que ele estava fazendo graça também, se aproveitando. Aí tem like, tem rede social, tem um monte de coisa por detrás disso aí. Como ainda não informaram quem é esse homem, e por que também que ele fazia tanta graça para cima logo de o Mike Tyson? Exato. A gente fica sem poder falar muita coisa. Mas eu só quero apelar... Não estou aqui defendendo o Mike Tyson, não. De nada, não. Eu só quero apelar para a imagem. Porque às vezes a gente quer brigar com a imagem... Sim. E não dá para brigar com a imagem. Está lá o Mike Tyson, tranquilo, sentadinho, bonitinho, esperando a hora do voo lá. Está dele, né? Na dele, ao lado de uma pessoa, tinha uma pessoa do lado dele. E o cara ali, ó... Alugando, alugando. Vai lá, fala. Você vai alugar o Mike Tyson... Dá ruim. Dá ruim.